Salve rapaziada, o Boedo aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação à análise de uma batalha cabulosa, uma batalha que, mano, eu creio que possa ter sido uma das melhores de edição, por conhecer um pouco sobre esses MCs, né, acompanhar, saber que eles são parecidos em alguns aspectos, acho que pode ter sido muito boa essa batalha, realmente tô muito curioso, algumas pessoas pediram, além disso, hoje vai ser um dia da hora, vou trazer também uma batalha, tem muita gente me pedindo, uma batalha que passou despercebido, que é Gini vs Ed, lá no Coliseu, e também vou trazer o vídeo do Regional, família, vai ter um Regional esse sábado agora, lá na aldeia, vai estar o Cante, o Barreto, Moita, Renanzinho, muitos outros MCs, e vou trazer o vídeo falando sobre esse Regional hoje, então, três vídeos muito foda pra vocês, fechou? Então bora pro vídeo de agora, família, sem falar também que você tá vendo esse vídeo na quinta-feira, creio eu, né, então hoje tem a Ana Rosa, cola a Ana Rosa que vai ser muito cabuloso, fechou? E amanhã tem contra a Norte vs Estudantes, colam também, bora que bora, rivalidade, Johnny vs Magrão, quando eu disse que elas são parecidas, acredito que seja nesse jeito mais marrento, debochado e pá, então acho que vai dar game aqui, porque as outras vezes foi interessante, 3, 2, 1... Música 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 Magrão a zero. Ele te atacou, você irá deixar. Eu te derrubo na chuva de povo, que esse jeito eu não tenho, mas mostro meu desempenho. A vida não é desenho, ai meu parceiro, cheio dando cento por cento, eu sou pra mais. Eu sei que até por cento e com você vai ver, mano o namorado vai se foder, vai me deixar no chão. É o deitado, tô rimando mais que você. Usou o artifício, tá ligado? Você sabe, meu mano, que eu acabo com o dinheiro, então vem, bota o peito com a bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é meu quinto, que é lei e eu te lala. Mas tem mais que eu tudo, meu mano, mano vai para as ideias, quer dar tapa na cara da cunda, tá pela sua cara, vai voar vumpir na plateia. Foi boa intenção, mas você vacilou. E acabou um pouco. É bem falho. Se ele for esperto, ele deita. Vamos ver se ele vai deitar. Ele tem que deitar. Deu Johnny, Deu Johnny. Terceiro. É, os dois deram uma goazinha embolada, né? Mas, tranquilo. Chegou o jogador. Terceiro. Terceiro. Terceirinho, mano. O cara tirando com o Zulu, hein, mano. O cara tirando com o Zulu, hein, mano. todo isso. Entraídia em volta. Outro. Eu Mano, você sabe, cê é fraco Tentar mostrar o seu flow Nóis bem tranquilo, parceiro, seu jogo Liquando, te mata Você falou que só não deu to yura Porque sou amiga, mentira, cê é fraco Se cê conseguisse isso, cê faria isso Mas, mano, eu só School Você falou se chocou, meu mano Você tá ligado, soltando o cra 대박 Então foi falta, faltou, faltou Sobre o time, faltou-me Nóis tão ruim Óou Diz mais logo, tá ligado que você é o fraude, vou chutar o balde, tipo o marinho, o balde é só cara, vai ficar amassado igual a mim. Se eu ficar amassado igual a você, você tá tirando o meu, na moral, porque eu não consigo retroceder, porque eu tenho nem harmonização facial, mas na volta tranquilão. Não te drama, mas você não, para de meter o loucão, você vai chutar o balde, você não vai errar nesse round, porque o balde é terceiro e você já caiu no chão. É, ele é uma brincada. Mas aqui agora sou eu, mas você sabe, meu mano, que eu dou show, tem flow, acabo com o tico no gol. Quando eu estou no bom, você aqui agora, meu mano, o seu terror já chegou. É, eu sou cabuloso, sabe que eu não sou horroroso. Esqueci de tirar tudo no bolso. Caralho, negão, cê é monstrão, mas toda a rima que você vem com ela tem que ter uma gesticulação. Se cê não tira do pão, cê eita no chão, se cê não pega a mochila do irmão, como assim eu tenho que ser melhor, como que cê vai ganhar hoje, não. Ô, Zinho, ô, Zinho, eu já ganhei vagrão. Fica na linha assistindo, eu sendo duas vezes campeão. Duas vezes sem quina. Sabe que eu acabo contigo, eu não sou essa porra toda, mas você ainda é meu amigo. É, deu de onde, deu de onde. O mochila na plateia, vai, Magrão, vai, Magrão. Caramba, se o Magrão tivesse falado um bagulho... Quer ver, ó, peraí. Deixa eu passar a mudança, não. Deu, Johnny. Aí, Fá, Guilherme, desculpa o primeiro round mais ou menos pra parada, valeu. Demorou pra o bagulho pegar, mas deu bom, graças a Deus. Ué, isso aqui é semifinal? Caralho, mano, eu achei que era a segunda fase, velho, porque eu baixei por ordem. Ué, cadê? O que é a segunda fase, então? Caralho, foi com o Basque? Nossa, os cara postou antes, na semifinal. Puta, pode pá, família. Não vou esquecer, hein? Eu baixei aqui o vídeo pra reagir pela ordem, mano. E tava na ordem Magrão e Johnny, depois vem seguindo o Basque e o Johnny, eu não tinha visto, mano. Pode pá, eu vou trazer o Basque e o Johnny ainda, família, que eu realmente não vi porque os cara postou fora de ordem. Às vezes acontece. Mas, relaxa que eu vou trazer o Basque e o Johnny. Duas coisas aqui. Primeiro, mano, eu já falei isso daí, velho. O Johnny tem que parar com esse bagulho do... De comer o fim do verso do outro, mano. Não é porque é o Johnny. As pessoas acham que eu tô falando isso porque é o Johnny. Quem me conhece sabe que eu falo isso de qualquer MC que aparece aqui. E não tô querendo ensinar o Johnny. Eu não tô aqui pra ensinar ninguém. É só realmente uma crítica construtiva porque esse bagulho, além de atrapalhar o outro de um jeito que não pode ser atrapalhado, porque você tem ganhado outro por rima, não por outros fatores. Além de você atrapalhar o outro, isso pode prejudicar ele na avaliação de um jurado. E às vezes, tipo, se o Johnny perde o round porque ele tá cortando o outro toda hora e ele manda mais punchline, mas ele perde o round porque ele ficou cortando o cara, às vezes a pessoa não entende. Por que eu perdi o round? Às vezes por causa disso. Porque pensa assim, supondo que vai, não vou nem falar dessa batalha. Sei lá, Johnny versus Big Mike, sei lá, vai. O Johnny tá mandando mais punch que o Big. Ele mandou mais punch que o Big. Só que em todas as punchs que o Big ia completar a punch, o Johnny já chegou, tipo, sabe, que vai, tipo, interrompendo, tá ligado? Ou fez aquele, tipo, ah, ei, ei. O que que acontece quando ele faz isso? Ele anula a punch do Big Mike, não porque o Big Mike errou, mas porque ele não deixou o Big Mike terminar a rima. Consequentemente, eu entendo o quê? Como jurado. Que ele atrapalhou a punchline do cara. É a mesma coisa que se ele tivesse falado na vez do outro, se ele tivesse encostado. Qualquer coisa assim, ele atrapalhou o espaço de fala do outro no momento que não era dele, tá ligado? Então, no meu ponto de vista, essa pessoa tem que perder ponto, quem atrapalhou. Então, consequentemente, ele perderia o round. Nesse caso aqui, foi só uma vez ou duas vezes e não foi uma coisa também absurda, porque o Magrão, ele também passa um pouco. Só que teve um momento ali que o Magrão foi certinho e o Johnny deu uma interrompida. Então, não só pro Johnny, mas eu sempre falo isso. Johnny ou qualquer outro MC tem que parar com esse bagulho de falar na vez do outro, mano. Tipo, quando o cara tá terminando a punchline, o cara chegar atravessando. Ah, mas e se o cara sair do beat e passar do tempo? Aí, tudo bem. Que nem eu disse, teve um momento aqui que o Magrão passou do tempo da estrofe ali, aí o Johnny chegou cortando. Mas teve um momento que o Magrão não passou e o Johnny cortou também. Então, esse bagulho aí tem que tomar cuidado, mano. Seja o Johnny ou qualquer outro, porque isso perde o ponto na avaliação do jurado. Você não pode interromper a punch do cara, tá ligado? Você tá simplesmente anulando a rima dele. Por isso que tem batalha que bota até um microfone. Tem gente que bota um microfone na batalha justamente pro MC não conseguir fazer isso. Porque aí o cara... Você tem que esperar o cara terminar de mandar a punch pra poder pegar o microfone e mandar a sua. Quando os dois tem microfone e o cara faz isso, o bagulho rouba a brisa. Ou quando é sem microfone também o cara faz isso. Isso é complicado. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Segunda parada. O Magrão, mano... Eu entendi o que ele quis dizer ali. E se ele soubesse contextualizar, pode ter sido uma punch muito forte, né? Porque ele falou, porra, Johnny, toda vez você tem que falar alguma coisa que não tenha a ver com rima. Tipo, ou do bolso, ou da mochila, ou deitar no chão. Ele só precisou... Ele tinha que construir isso melhor, né? Ele podia falar, tipo, que o Johnny, ele... Não consegue, sei lá, um exemplo, vai. Não se garante em rima, por isso precisa ficar fazendo esses bagulhos. Se ele tivesse falado isso, ele poderia ter virado o jogo ali. Mas ele foi só dando mais munição pro Johnny. E de fato, mano, ali naquele momento, o Magrão deu uma desencaixada do beat. E o Johnny encaixou muito bem. E o Johnny usou esse artifício. O Johnny, cara, é o que eu já falei. Ele é um cara que tem um jeito mais antigo de rimar, o que não é ruim, tá ligado? Se ele souber adequar, né? Claro, se o Johnny ficasse parado no tempo, assim como muitos outros MCs, às vezes ficam parados, o cara não ganha, mano. E o exemplo que eu sempre dou, às vezes, é aquela batalha, por exemplo, do Johnny contra o Tubarão, né? Que eu fui jurado. Naquela batalha, porra, se você comparar o Johnny daquele dia com o Johnny de agora, pelo amor de Deus, né, gente? O Johnny de agora tá muito melhor. Por quê? Porque o Johnny de agora tem o seu jeito antigo de rimar, só que se adequou às coisas que precisam ser adequadas. Seja métrica, seja flow, seja entrega, punchline, tá ligado? É, se dá pra ser mais criativo. Eu peço pra vocês assistirem o Johnny vs. Tubarão daquele dia e o Johnny agora, desse vídeo aqui. Vocês viram a diferença, vocês entenderam o que eu tô falando. Por isso que, é o que eu falo, gente, o cara pode ser o cara colando em batalha o mais tempo possível, há muitos anos. O que faz ele, realmente, ficar bom de novo é a quantidade. O Johnny é um cara que tá colando em batalha bastante agora. Tá voltando a colar nas batalhas. Então, obviamente, ele tá se adequando ao estilo atual, juntando a experiência que ele tem, fica muito forte. Eu sempre disse isso, MCs que rimam muito tempo e param, Não, se eles voltam e se adequam, eles vão ter a experiência de todos os anos dele, mais o atual, né? Então, realmente, que nem eu disse, eu queria ver o Johnny colando em outras, além da aldeia. Eu sei que o cara tem filho, tem trampo dele também, que é igual ao meu, que é de reação. Tem os sons, tem... Tá ligado? Tem mulher, família, é muita coisa, mano. É assim mesmo. Eu sei que às vezes é correria, mas eu gostaria de ver o Johnny colando em outras, além da aldeia, mano. Sei lá, na Norte, na Zil, na Arte, no próprio Ana Rosa, na Estudantes. Queria ver ele realmente colando em outras de São Paulo, porque aqui em São Paulo... Eu não posso falar tanto do Rio, o Rio eu não conheço tanto, mas aqui em São Paulo, cada batalha é de um jeito. Você tem que rimar de um jeito diferente em cada batalha aqui. Não existe você rimar do seu jeito em todas. Ah, mas e os caras que ganham todas as batalhas? É porque eles sabem se adequar, mano. Eles sabem o que o público quer. Um exemplo de um MC que faz isso muito bem, ou do rap. Ele ganha batalha em qualquer lugar. Ele sabe o que o povo quer, né? Então eu queria ver o Johnny colando em outras, além da aldeia, né? Se for possível, obviamente. Se ele puder e quiser, né? Também acho que seria importante ele disputar o regional. Ele falou que ele não tem interesse, mas eu acho que ele deveria tentar até pra ver onde ele chega. Eu acho que, mesmo que ele não seja a brisa de ir pro nacional, é até onde você chega, né? Eu acho que seria interessante. E vamos lá. Essa batalha aqui foi boa. Os dois têm um estilo parecido. Eles debocham, mais agressivo, mais papo reto. O Magro é que tem aquele fator que eu sempre falo. Ele é 8,80. Ou ele vai fazer aquela métrica dele de doido aleatório, que ele acerta muito ou ele não acerta. Então é complicado. Nesse caso, ele acertou em alguns momentos, outros não. No segundo round ali, foi o segundo ou primeiro agora. Ambos deram uma embolada nas palavras ali, né? Mas é normal também. E quando os dois fazem isso, meio que se nivela, né? Então a gente não consegue avaliar que errou. Porque se os dois erraram, não consegui nada, né? Se os dois acertou, os dois acertou. Se os dois errou, os dois errou. Agora se o erra e o outro não, aí vai pesando diferente. Então como aqui nenhum dos dois errou, tranquilo. E é isso, cara. Eu acho que... Eu concordo exatamente com a plateia e com o Juratos. Pra mim foi 2x1 pro Johnny. Ele realmente sabe entregar o que o público quer. E... Pra enfrentar o Johnny, cara, eu não vou falar que eu sei como é. Porque eu nunca rimei com ele. Mas... É... É que eu vou pegar uma pessoa não, né? Porque eu acho que o dia que eu enfrentar o Johnny, eu acho que se eu enfrentar ele um dia, né? Porque eu não sei se vai acontecer, mas... Se eu enfrentar ele um dia, acredito que... Ele vai querer falar de alguma coisa mais pessoal. Então eu não consigo usar o meu exemplo. Mas... Uma pessoa anônima enfrenta o Johnny? Eu acho que ela deveria ir pra qual lado? Eu... Imagino que se você enfrenta o Johnny e você é um cara que ele não sabe quem é você. E você também tá cagando pra quem ele é. Você tem que ir pra um lado mais técnico. Não deixando ele debochar muito. E quando ele faz esses bagulho aí... Você não se abalar. O que não é fácil. Tem que ser um MC bem sangue frio. Acho que um MC que consegue lidar com isso bem, talvez... Hum... Deixa eu ver um MC que tem experiência. Que lidaria bem com isso. Porque esse deboche que o Johnny faz, essas brincadeiras, é uma coisa muito antiga, né? Acho que um cara que lidaria bem com isso é o Fael, mano. Já vi umas batalhas do Fael e do Johnny. O Fael sabe lidar bem com esse tipo de coisa. Sabe entrar no jogo. Eu acho que um cara também que saberia lidar bem, mano. O Grafite. O Grafite versus Johnny seria interessante. E muitos outros aí, né? Alguns dos que eu imaginei que pudessem lidar não conseguiram lidar tão bem nessa edição. Então, a gente vai vendo que não é tão assim, né? O do Rap talvez conseguisse quebrar esse negócio com o Johnny assim. Alguns MCs aí. Alguns MCs, pelo jeito de rimar, talvez conseguissem ganhar desse estilo do Johnny. Então, eu acho que se alguém for enfrentar o Johnny, ela tem que ir mais pra esse lado desses MCs que eu disse assim, tá ligado? Enfim. E você, Maué? Vai enfrentar o Johnny algum dia? Família, isso não depende de mim. Se a gente tiver um dia, no mesmo dia de alguma batalha, e a gente cair na chave... Vambora, mano. Tá ligado? Eu acho super legal. E seria muito legal poder enfrentar alguém do tanque, né? Eu acho que eu nunca enfrentei ninguém do tanque. Fael só. Só o Fael. Só o Fael eu enfrentei do tanque e mais ninguém. Seria muito legal poder enfrentar o Johnny. Até porque eu já assisti por muitos anos o Johnny. Então, seria interessante. Quem sabe um dia rola, né? Enfim. Mas é isso, Família. Tem muito mais que falar, não? Dois a um pro Johnny. Salve pro Johnny, salve pro Magrão, salve pro Aldeia. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram BrunaWeb. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.